Então vamos ver quem vai ganhar essa chave. Sortear! É... Vitor Porcino! Vitor Porcino! Parabéns, Vitor Porcino! Agora tá na hora de vender a chave, meu irmão! É... Todos os etéreos... Rarios etéreos estão disponíveis e... Sim, é... Vendecão, né? Então vamos mandar a chave pro Vitor Porcino. Parabéns, amigo, por ganhar essa chave. Deixa eu achar você. Aqui está você, Vitor Porcino. Então você vai ganhar a chave em 3... 2... 1... E... Envia! Chave enviada. Parabéns, meu amigo, você ganhou a chave. Esse foi o momento que eu escaneci nem tanto. Então, galera, esse foi o vídeo e... Falou! Eu só queria avisar que eu grandifiquei meu cabeça duro épica e ficou muito louco. É, tá muito bonito. Pra você grandificar, agora é... Você pode... É grandificar com 10 diamantes! Muito fera, né? Então vamos grandificar logo algo em vídeo, né? Pá, fica bem legal. Tipo... O coelhinho do Ninho Raro. Vamos grandificar ele! Calma aí, eu acho que eu vou vender essas coisas que... Sim. Nossa, comprei com estrelato, que merda. Então vamos grandificar ele primeiro, né? Porque ele é mais legão. Olha que coisa mais linda! Então, galera, esse foi o vídeo e... Falou! Tchau. Tchau! Tchau!